Deu a louca no Bruno Clash, hoje eu vou comprar muita gema e você vai ganhar gemas pra comprar o seu brawler, quem sabe um brawler lendário Fica ligado nesse vídeo porque agora fiquei maluco e agora eu vou trocar esse boné Meu Deus, então bora pro vídeo E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Galera, é o seguinte, já tô aqui com o meu chapéu do Bruce, isso mesmo, Bruce Beleza, manos? É o seguinte, olha, estou aqui no Brawl Stars e vocês vão achar estranho, 130 troféus? 131 troféus numa conta iniciante, galera, temos apenas 6 brawlers Eu ganhei aí no caminho dos troféus, eu ganhei o Colt e também ganhei a Nita E aí acabei ganhando também, jogando algumas partidas, o El Primo, o Barley, a Shelly e a Rosa Ah, mas aqui a ideia é a loucura, vamos fazer uma loucura aqui que ninguém me escute Que a mulher não me escute É o seguinte, manos, nós vamos fazer uma loucura, nós vamos vir aqui na loja Olha que doideira, e você vai precisar bem disso daí também, hein Nós vamos vir aqui na loja Primeira coisa, antes de começar a loucura e você também ganhar as suas gemas É o seguinte, a primeira coisa a fazer é vir aqui na loja e clicar em inserir código do criador de conteúdo Você vai poder ajudar o canal Bruno Clash sem gastar nada a mais pra isso Vai vir aqui, vai colocar o código Bruno Clash, inserir o código e aí qualquer coisa que você comprou na loja Você vai apoiar uma parte do valor, vai vir aqui pro canal Bruno Clash e não lá pra Supercell Vai ser uma forma de você ajudar o canal, a Supercell ajudar o canal sem você gastar nada e sem eles darem nada pra gente Então é o galera, muito obrigado a todo mundo que está apoiando Se você tá apoiando, manda pra mim nas redes sociais, no Twitter, no Instagram Quem sabe você não ganha uns brindes Quem sabe aí um Brawler novo Bom, primeira coisa que a gente vai fazer aqui é vir aqui e comprar as gemas Agora eu já posso comprar, tô apoiando E galera, a gente vai apoiar comprando Meu Deus do céu, meu Deus do céu, mano Mas ó, nós vamos começar aqui hoje fazendo uma doideira Vamos comprar aqui 950 gemas, meu amigo Olha, e é o seguinte, galera Já compramos aqui as gemas apoiando o Bruno Clash Maravilha, e agora a loucura tá pronta pra ser feita E bom, galera, é o seguinte Vou deixar um desafio pra vocês Se esse vídeo aqui pegar 2 mil likes Eu volto pra comprar a maior oferta do Brawl Stars, mano E aí eu vou dar também a mesma oferta pra vocês Sim, porque hoje eu vou dar a mesma oferta pra vocês Que comentarem aqui, deixarem nos comentários aqui A sua hashtag e o seu nome de usuário Porque eu vou sortear um cara e essa pessoa vai ganhar 950 gemas Meu amigo, eu quero só ver como vai ser Primeira coisa que a gente vai fazer A gente vai abrir aqui muitas caixas pra ver o que a gente vai ganhar Mas é claro, vamos começar então com as megas caixas Quantas megas caixas eu vou abrir e quantos Brawlers eu vou ganhar Já deixa aqui embaixo nos comentários quanto você acha que eu vou ganhar E é claro, não esqueça, neste momento inscreva-se aqui no canal Ativa o sininho e deixa o seu like É muito importante pra você não perder mais uma loucura dessa Onde eu vou dar muitas gemas pra vocês Beleza? Bom, vamos lá então começar a comprar Lembrando que eu tenho 6 Brawlers Mano, eu tenho 6 Brawlers E agora a gente vai comprar muitas caixas Eu quero ver se a gente vai ganhar mais de um Brawler em alguma caixa Partiu primeira caixona Mega caixa aqui no Brawl Stars Vamos lá então Mega caixa, mano Vamos ver o que vai acontecer Pontos de poder A rosa Beleza, por enquanto nada Por enquanto nada de muito especial Aí não ganhamos um Brawler novo Eu quero ver A minha ideia é ganhar Brawler novo nessa conta Vamos ver como vai ser Mais uma mega caixa Já tá rolando as gemas na mega caixa Meu amigo Gemas Meu Deus A mulher vai me dar tapa na cara Vai ser uma beleza, meu amigo Bom, vamos lá então Vamos ver se a gente ganha aqui algum Brawler novo Opa, tá piscando Brawler novo Qual será, meu Deus? É o Pouco, meus amigos O Pouco Primeiro Brawler que a gente ganha já aqui Muito top, galera Primeiro Brawler O Pouco, mano Beleza, já ganhamos um, hein Vamos abrir aqui mais uma mega caixa Então a gente ainda pode abrir mais 10 mega caixas Vamos lá então Primeiro aqui Ouro Mais ponto de poder Ponto de poder Ponto de poder Não foi dessa vez que ganhamos mais um Brawler Quero ver se a gente ganha mais de um em alguma caixa Vamos lá Mais uma mega caixa aqui Partiu Bairu Mais um, mais um Vamos lá Vamos ver se a gente tem algum Brawler novo Brawler novo, manos Conseguimos mais um Qual é? Qual é? Qual é? Rico, meus amigos O rico, meus amigos Segundo Brawler, né? Ó, segundo Brawler que a gente ganha aqui Comprando as megas caixas Vamos mais uma Quega caixa Partiu mais uma Vamos ver se eu quero ganhar mais de uma em alguma caixa Será que é possível, cara? Olha que doideira Vamos lá Mais um Não foi dessa vez que ganhamos Brawler novo Beleza, tá tranquilo Vamos pra próxima Vamos pra próxima Sem pensar muito, manos Vamos lá então Mais uma caixa aqui 6, 5, 4, 3 Vamos Brawler Vamos Brawler Piscando, meus amigos Tá piscando, meus amigos Brawler novo Partiu Meu Deus, o Daryl, mano E tá piscando de novo Que isso, mano? Tá piscando de novo Daryl E já ganhamos agora A Tara, meus amigos Brawler mítico A Tara, meus manos Olha que doideira Daryl e Tara, manos Liberados Muito legal, hein, galera Olha que top Bom, bora mais uma aqui Mais uma mega caixa Tá só nas megas caixas É gema pra todo lado, meus amigos Toca aqui, mano Vamos lá então 5, 4, 3, 2, nada 1 Brawler novo Já foi 4 Brawlers novos, hein Vamos lá então E temos o Call, mano Brawler super raro Imagina se eu ganhar um lendário Acho que eu fico maluco, mano Meu Deus Ó, gemitas E partiu Ganhamos Liberamos mais uma Então Já foram 5 Se não me engano Tinha 6, né Bora mais uma então Aqui Vamos ver então Se a gente vai conseguir Brawlers novos, mano Ai, essa aqui não veio não Essa aqui não veio não Veio aqui geminhas Beleza, não tem problema Tá tranquilo Vamos mais uma mega caixa Vai dar certo Eu quero abrir o máximo De caixas possível E conseguir com isso Ganhar o máximo possível De Brawlers on Ó, deu ruim esse Brawler aqui Não deu muito bom não, hein Beleza, vamos pra próxima caixa Tô triste aí Quero mais Brawlers, mano Eu quero mais Brawlers, mano Eu tô gastando muita gema aqui, mano Pelo amor de Deus E alguém de vocês aí Alguém de vocês aí Vai ganhar também, hein Fica ligado Ó, vamos ver Nada de Brawler Tô triste, tô triste Não veio Brawler Mais uma mega caixa Que isso Ô Brawl Stars Parou? Que isso mesmo Pelo amor de Deus Vamos mais um Vamos mais um Nada Nada, mano Ô, mano Vamos lá, então Mais uma mega caixa aqui Tá aguardando pro final Tenho certeza Eu tenho certeza, mano Bora lá, então Mais um Um, cinco, quatro Três Dois Nada, mano Meu Deus Meu Deus Mais Ih, agora já não tem mais mega caixa, hein Agora não tem mais mega caixa Agora é caixa grande, é isso? Ah não, mas eu posso pegar aqui, ó Ah, já peguei, já peguei Ó, eu posso pegar aqui grátis aqui Esses powerpoints da Rosa Deixa eu ver aqui Ponto de poder Ah, eu posso pegar mais uma caixa aqui, mano Mais uma caixita aqui, ó Vamos lá Última caixa Uma caixa grande agora, né Não é mega caixa, né Ai, meu Deus Eu pensei que ia ganhar mais, mano Nossa, não ganhei Nossa, e vocês? Vamos ver Vamos ver o que vai acontecer aqui Quantos Brawlers a gente ganhou Deixa eu comprar também os pontos de poder aqui Beleza Maravilha Beleza Mais vinte aqui Beleza Mais trinta aqui Show de bola Ó, muito bom, hein Muito bom Vamos agora ver o que a gente ganhou de Brawler, mano Ó, ganhamos alguns Brawlers Ganhamos um, dois, três, quatro Cinco Brawlers novos Cinco Brawlers novos, mano Temos aí o Poco Tá aqui pra vocês Pocão Temos também o Rico O Rico aqui muito forte também O Daryl Muito bom O Daryl Temos também o Cole Cole Animal muito forte E pra quebrar tudo Temos a mítica A Tara, meus amigos A Tara, meus amigos Que beleza, hein, galera Que beleza Temos alguns Brawlers muito interessantes aqui, hein Muito interessantes Ó, aqui, ó Vamos ver aqui, ó Por nível de poder, não Por raridade decrescente O melhor Brawler que nós temos É a Tara aí Pelas raridades Olha que top, hein, galera A gente vai ter muita coisa pra fazer Então bora fazer o seguinte Bora nesse momento É, dar uma upada aí Eu gosto de jogar Hum, deixa eu ver Vamos melhorar a nossa Tara No máximo que a gente tem Ih, aqui já não tem Aqui já não tem Vamos tentar melhorar o máximo que a gente puder Dos Brawlers que a gente ganhou, né Ó, vou melhorar aqui também Deixa eu ver se tem mais aqui pra melhorar O Poco também melhora Beleza Ó, aqui dá pra melhorar ainda mais Dá mais ainda Meu Deus Que beleza Vamos ver ali o que tem aqui também Tem o Rico pra melhorar um pouquinho Ó, mais dois Mais um Que beleza Que beleza Vamos lá Tem o Daryl pra melhorar Daryl é forte pra caramba, meus amigos Bom, melhoramos ali também Agora a gente tem aqui, ó Pra melhorar alguns dos Brawlers que a gente já tinha, hein Eu vou melhorar o El Primo Que o El Primo é bacana demais Olha como a gente tá melhorando o El Primo, mano Olha isso que a gente botou de nível nele, hein Deixa eu ver o Barley Que a gente bota de nível nele também Vamos tentar botar o máximo possível Nos Brawlers que a gente tem Deixar eles aí em um nível mais alto E aí sim começar a fazer o Punch Maroto Subindo e mostrando pra galera Que o negócio tá forte demais, ó Agora a nossa Nita Muito forte Beleza E por último aí o nosso Colt Nosso Colt também melhorando um pouquinho também Bom, mas hoje eu quero jogar aqui, ó Com o Daryl Eu vou jogar com o Daryl aqui agora Porque, ó Eu só tenho dois modos pra jogar aqui Vamos primeiro no combate aqui Vamos no combate com o Daryl Agora, galera É isso Já entramos aqui Estamos no combate com o Daryl Hum, é aquele combate Que ajuda muito Se você tiver com o Poder de Estrela Do Bo, né Que é aquele lá Que você vai muito bem com o Bo Agora, é Boo Chele aqui Vai muito bem, né Vai muito bem mesmo Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui É, esse aqui é ruim Porque é complicado aqui, hein Vamos ver, vamos ver O Daryl não é dos piores Mas também não é dos melhores, hein Vamos ver se a gente consegue Pegar um pouco aqui Boa Boa, matamos Beleza Vai tentar matar alguma coisa Vamos agora, vamos agora, ó Ó, ó que beleza Que beleza Nossa, pegamos muito ali, hein Pegamos muito ali, hein Pegamos muito Ó Já dá o dano ali Você é louco? Os caras tão doidão ali Tá paradão ali? Vamos buscar ele, vamos buscar ele Vamos buscar ele, vamos buscar ele Vamos buscar ele, vamos buscar ele Vamos buscar ele Quero ver, quero ver Ah, eu não fui porque eu tava com pouca vida já E eu fiquei com receio Mas nós estamos bem, nós estamos bem Terceiro lugar, hein Cadê, cadê? Aí, agora nós já estamos com o nosso Vou dar um pouquinho E aí a gente vai pra cima Olha o negócio, olha o negócio como vai ser Ó Ó Matamos Ganhamos Já levamos a primeira Primeiro lugar com o Daryl Muito legal, hein, galera Muito legal Agora a gente vai fazer o seguinte Eu tô com o Daryl aqui A gente ganhou a primeira Mas eu vou mudar de Brawler Olha o Brawler que eu vou pegar É isso Já estamos aqui agora no Combate solitário com a famosa Tara Meus amigos Vamos ver como vai ser com a Tara Não sei se vai dar bom isso aqui não, hein Quero só ver qual que vai ser a ideia Se vai dar bom isso aqui O que que vai pegar, hein Ó Deu alguma coisa ali, ó Já aconteceu alguma coisa ali, hein Vamos ver, vamos ver se a gente dá dano ali É, ele veio ali Aí não tem como competir muito, né Vai ter que ficar esperto ali Pra poder aproveitar na hora certa Ela não é o meu Brawler pra esse modo, né Eu quis jogar só pra ver qual que seria a ideia Vamos ver, vamos ver, vamos ver Opa, matou Acreditei no meu No meu No meu super, hein Acreditei no meu super Acreditei demais, hein Ó, aqui é difícil eu entrar ali, né Porque se eu entro ali e dá ruim, meu amigo É um abraço Ó, vamos ver lá Boa Já sabemos que tem um cara ali, ó Ó Beleza, pegamos Ai, morremos Ah Vamos outros Mas agora vamos mudar o modo, galera Agora sim no modo certo Vamos lá, então Partiu Com a Tara Agora eu quero ver, meus amigos Agora Ih, duas Shells, mano Meu Deus Acorda aí, Shelly Vamos que vamos, Shelly Vamos que vamos, Shelly Vamos dar um dano ali Pra poder pegar nosso Nosso super também Uh, ainda bem que ele foi pra lá, hein Ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai pegar Bota, 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 bota Boa Boa, mano Boa, mano Agora sim Agora eu peguei meu super Peguei meu super Ó, vou juntar ele ali, ó Pra acabar com a alegria dele também Que beleza, mano Ó, o super é muito pesado O super da Tara É pesadíssimo Ó, se você consegue pegar ainda No momento certo Se arregaça Se arregaça Ó lá, ó Agora, agora Tipo agora Ó, ó Ó, ó Ó, que beleza, mano Meu Deus Levamos ainda Ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá Mais um, mais um, mais um Opa Boa Ai Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ô, ô, ô Beleza, mano Vamos, vamos, vamos Ó, beleza Ó, agora vai acabar com ele Agora vai acabar com ele Oh Que beleza, mano A Tara é maravilhosa É muito gostoso jogar com a Tara, né, mano É muito bom jogar com a Tara Ó, vai acabar ali com ela Ó, que bom, mano Beleza Ih, vai dar em mim, vai dar em mim ali Nossa Quase Quase Nossa, boa, boa, boa Ó, que beleza Levamos, meus amigos Que beleza, mano Que beleza Conseguimos aí mais uma vitória Muito boa Agora pra fechar com chave de ouro A gente vai jogar o Combateira Mas agora com aquele braula que eu gosto, né Aquele que ia dar treta Agora aquele que ia dar treta, mano Ó, agora é com a famosa Cheleira Cheleira Agora a gente vai pra treta Nesse modo Esse modo eu gosto da Shelly Esse modo eu gosto da Shelly Porque ela é treta Encostou nela ali, meu amigo É treta É pesado É pesado bater em frente com ela Que isso Não dá, não Opa Só ficar esperto ali Pra poder voltar Eu peguei todos os Os powers Os powers Pra poder ficar mais fortuna Então agora a gente já pode Ir pra treta, né Já pode ir Opa Ai, pulou pro lado errado Boa Auto file dele Fez ele pular pro lado errado Não entendi nada Boa Opa, tem duas caixas ali, hein Tem três caixas ali, mano Tem três caixas ali Nossa, mano É muito dano É muito dano Nossa Olha isso Como eu fiquei forte, hein Agora eu vou pro meio Quero ver Nego me parar, mano Quero ver Nego me parar agora Olha isso Como eu tô forte Aquele Aquele Nossa Aqui não dá nem pro lugar Olha isso Meu Deus Olha isso Que isso Bora Pau Mais um, mais um, mais um Pau Levamos Que doideira, meus manos Que doideira Deu muito bom, hein, galera Deu muito bom, hein Bom, galera É isso, manos É isso, manos Então, muito top Comentem aqui a sua hashtag Comente seu nome aí Quem sabe você vai ganhar também Essa montoeira de gemas Que eu ganhei aqui também Beleza Então é isso, manos Tamo junto É nóis Um abraço Falou Fui Fui